A Sra. Paula compartilhou um dos diários da Sra. Francis comigo. E eu ainda estou lendo, mas um conselho se destacou bastante. Ter coragem. Dizer o que você realmente quer enquanto ainda tem chance. Ter coragem. Eu gostei disso. É, filha, você vai fazer 16 anos. Esse é o momento perfeito pra você pensar no que você quer fazer no ano seguinte. Tenha coragem. E me diga o que você realmente quer. Lá no fundo.